Eu jurei pra mim, não se vou chorar Eu cheguei ao fim, se eu vou lá, não dá pra suportar A morena fera, chega de brigar, não dá, não dá Tiago, chega, você me usou, apoiou de mim Diz que quer voltar, cansei, não tô ao fim A morena fera, chega de brigar, não dá, não dá Chegar Tô livre, tô solto pra jogo, doido pra pôr Se for com o jeitinho, bem-te-não, vai me ganhar Tô livre, tô solto pra jogo, doido pra pôr Se for com o jeitinho, bem-te-não, vai me ganhar Tô livre, tô solto pra jogo, doido pra pôr Se for com o jeitinho, bem-te-não, vai me ganhar Tô livre, tô solto pra jogo, doido pra pôr Se for com o jeitinho, bem-te-não, vai me ganhar Essa noite foi demais, tudo que aconteceu Eu que esperava só ganhar um beijo seu Mas quando eu me declarei, me peguei na sua mão Já estava dominado, era meu, seu coração Logo eu, que não soube me entregar Me entreguei, me peguei, eu juro, sem você não dá Afinal, é verdade o que eu vou te dizer Coração, eu tô amando você Afinal, é verdade o que eu vou te dizer Coração, eu tô amando você Afinal, é verdade o que eu vou te dizer Coração, eu tô amando você Afinal, é verdade o que eu vou te dizer Coração Onde vai eu sempre vou Onde está eu sempre estou Quando você me encontrou Por amor eu aprendi Que você quer fugir Em verdade o que eu vou te dizer Em verdade o que eu vou te dizer Em verdade o que eu vou te dizer Eu posso entender Esse medo seu Pois quem já soubeu Nem me entregar prazer Não sei como sonhar O meu prazer vou parar Vem pra ser bom refrão Vou te dizer ação Que eu tenho muito amor Pra lá Que eu tenho muito amor Pra lá Que eu tenho muito amor Pra lá Vem pra ser bom refrão Vou te dizer ação Que eu tenho muito amor Pra lá Que eu tenho muito amor Pra lá Que eu tenho muito amor 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 Passa por mim, gostei de sedução Se você toma essa paixão Eu te vejo nas suas horas E me engano vai ser tudo Tudo pode acontecer Só depende de você O que posso fazer Pra você não aceitar Agora se entrega É que você podia ver só de realizar Me olha, não pega Tem cheiro de amor no ar Agora se entrega É que você podia ver só de realizar Me olha, não pega Tem cheiro de amor no ar Acelera o coração Ver você passar por mim Gostei de sedução Se você toma essa paixão Eu te vejo nas suas horas Me perdendo nos seus meses Tudo pode acontecer O que posso fazer Pra você não aceitar Agora se entrega É que você podia ver só de realizar Me olha, não pega Tem cheiro de amor no ar Vem que você podia ver só de realizar Me olha, não pega Tem cheiro de amor no ar Lucas Então, o que é de Lucas Também tem cheiro de amor no ar Quem tá gostando Bate-se uma palma na mão Pra namorar pra gente À! Acelera a coração De repente vem você realizar meu sonho Coronindo o meu mundo de felicidade E a gente num segundo foi se apaixonando De verdade Eu confesso que ele está completamente louco Caminhando bem distante da realidade Eu só tenho uma certeza que estou te amando De verdade Vou só olhar pra você Desenvolvendo Hoje eu não quero saber Se a vida é cedo O amor é lindo Se quero tanto Fica comigo Me faz sonhar Eu só tenho você Perdi o medo Hoje eu não quero saber Se a vida é cedo O amor é lindo Se quero tanto Se tá comigo Eu só tenho você Eu só tenho você Mais um sucesso que a gente gosta Bem legal, mas eu vou dar assim, ó Mais uma que a gente gosta muito Eu quero que vocês cantem com a gente, tá? Cantem com a gente Mais ou menos assim, ó Amor Mais uma vez eu venho a trazer Eu sei desde agora Nunca venho me ver Que essa noite era importante Hoje faz sonhar Que nossos olhos se olharam a primeira vez Amor Esse é o nosso nome, esse é o poder Na dor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Sem seriedade Eu vou paga o meu coração Eu já me justifiquei Como? Salve o cebola Não se mudasse nunca o pé Vem Vamos comemorar Que a noite é nova Alô, popôzão Ava de seu coração E tranca a porta Te amo Gima Se outro pagodeiro aparecer Com faixas e com flores pra você E isso provoca Lembranças minhas Com certeza não tem nada Vem com a noite pra fazer tudo o que eu fiz A minha intenção foi te fazer feliz E agora o que é que eu faço Pra viver esse Deus abraço Acabaram 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 Quero provar que mudei Esqueci o meu coração Esqueci o meu coração E pouco tempo eu saquei Que tudo é delusão Confesso que reparei Que maldade não há Foi mais a minha intenção Era só cair Era só cair lá E sentimentos e nem morrer A honra nasce, sei lá Era viver Mas nunca me entregar Hoje eu falo pra você E eu aprendi E quero amar 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 Eu vou me dedicar A nossos carinhos Meu mundo Pra viver Tão vazio A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi Quero amar Amar Eu vou me dedicar A sangraria Meu mundo Tão vazio A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi Quero amar Quando a sua beleza Pesou na passarela Desse meu coração E também com certeza mudou Luz que chegou pra iluminar O meu chão Pode acabar com essa minha família Se eu lembro a rádio você e a canção É o meu mundo Chegou de paixão Você é poesia Luz 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 Eu quero tudo que você Seu amor, todo o seu sabor Me faça o que me faça O nosso amor é tão leve Que nem dá pra sentir Mas só sei que isso é paixão que não exone Não consigo resistir Quando o teu corpo me chama louvor Me treva tudo, eu não tô nem caindo Sinta de mim, com certeza que eu tô Não dá pra fugir Eu viajei no sabor do seu beijo Até posso imaginar Posso prazer aumentar o meu desejo É gostoso de te amar Não tenha medo de se entregar Porque meu medo, onde está eu não sei Nosso segredo, a paixão é guardar Em algum lugar eu sei Eu sempre quero estar com você E não quero deixar pra depois Eu sinto bem meu peito acender O fogo desse amor de nós dois Me faça em torno do seu olhar Me dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Desse amor sem fim Descobri que tudo pode não ser nada Que cada um tem sua estrada E um caminho a seguir É por aí, pode crer O sol grandal se acaba a aparecer O amor se esconde sem dizer porquê Faz um encanto se quebrar Faz doer, vai chorar Deixa-se tentar aceitar O frio dessa solidão É impossível superar Minha copa no coração Minha cabeça dá vontade Mas não segura a emoção Ninguém nasceu pra ficar só Eu viajei na ilusão Eu conheço o amor, tenho preço Eu mereço e vou ter que pagar O amor eu vou ter que pagar Vou ter que pagar Eu me trago o amor E meu pego não nego Quando eu te encontrar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Eu agradeço o amor, tenho preço Eu mereço e vou ter que pagar Eu vou ter que pagar Eu me trago o amor E meu pego não nego Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Não tenho ouvido as intrigas dessa gente Infelizmente tá querendo o nosso fim Se depender de mim Vai ser pra sempre Não vejo por que sofrer assim Porque eu desejo Vejo lindos sentimentos Me associando e ninguém mais vai destrutar A inveja causa um ressentimento Mas o nosso amor vai superar Se o nosso romance terminar Só vai dar prazer A quem fez você se atormentar Vem se vem antes de me deixar Quem sabe outro alguém Não queira também Vou ocupar seu lugar Amor, esse meu sonho Eu tô sonhado É se eu contigo vou realizar Com o passado Eu vou viver pra te amar Amor, esse meu sonho Eu tô sonhado É se eu contigo vou realizar Com o passado Eu vou viver pra te amar Amor, esse meu sonho Eu tô sonhado É se eu contigo vou realizar Com o passado Vivo uma paixão de enlouquecer A força do meu pensamento aumenta a base O meu querer Que se encantou com seu olhar Por isso que eu me apaixonei Rory Vivo sem saber o que fazer Eu pego o chão dessa loucura Eu não consigo te esquecer Foi impossível evitar Fui dominado por você Sigo em busca desse amor Envolvente ser doutor Que fez meu sonho ir além da minha solidão Se a luz Eu olho pra você O teu sorriso faz descansar De um amor Vou se procurar Eu sou capaz De fazer tudo pra poder te convidar E você pode acreditar Quero você pra mim Vou te procurar Eu sou capaz De fazer tudo pra poder te convidar Eu vou te procurar Vou te procurar Eu sou capaz De fazer tudo pra poder te convidar E você pode acreditar Eu vou te procurar E você pode acreditar Troquei amor por fantasia Que eu não sabia Queria me perder Vivendo longe de você Tá tudo diferente Eu vivo tão carente Eu não pensei que ia arrepender Tinha um amor de verdade De exemplo Troquei a felicidade Por as arações Agora eu vi que não tem nada a ver Por isso acolho eu luto por você Te peço outra chance pra gente se perder Eu chorei demais Chorei demais Chorei demais E sem saber você me fez o seu bebê Sem você eu não consigo amar ninguém Chorei demais Chorei demais E sem saber você me fez o seu bebê Sem você eu não consigo amar Chorei demais E sem saber você me fez o seu bebê Sem você eu não consigo amar ninguém Chorei demais Sem saber você me fez o seu refém E aí, como vai tudo bem? Com pouco tempo passou Eu ainda refém Desse mesmo não vou Que não se marrou pra valer Meu coração, coração Tudo bem se você se casou E eu não te esqueci Eu vou viver essa dor Pra tentar ser feliz Fiz loucuras e paz Fui muito ali Me dá razão, coração Mas na verdade A nossa vida sempre ficou Mal resolvida Vou me esperar Pra ser feliz com você Com você, com você Com você Eu sei que pra você eu posso voltar Abre meu coração Sei que ninguém vai me criticar Outra decepção Mais um falso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais Será que você não dá sorte no amor Hoje já acostumou Hoje já acostumou A bebê que está dançando essa dor Uma dança sem vinho Com amor Sem carinho É na madrugada Depois que eu vou me esconder É na madrugada Que eu choro Lembrando das vezes É na madrugada Que a dor é mais forte Do que eu É na madrugada Talvez me tenha Verde o prado Na madrugada A instiração De compor Na madrugada Que o homem perdoa Seu grande amor Madrugada Madrugada Eu acordei Que saudades de você Eu comecei a chorar Deixei pra clarear Nessa hora eu me livre Que sua mãe nem pode ouvir O telefone tocar E já começa a brincar A chorar Com nada Será Que ela não vê Que Deus abençoou O nosso amor Oh Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender Se a pressão é forte Hoje eu te me solte Atendeu o Senhor Atendeu o Senhor Cada vez que ligo Bate aquele frio E quem vai atender Quem vai atender Se a pressão é forte Hoje eu te me solte Atendeu você Mais um sucesso Que a gente gosta Que esse pita já vem com a tinta Com o tempo vai se desbotar Com certeza vai dar mole Alguém vai te esmacharar Uma grande amizade Uma grande amizade É um pacto Que eu pego com a sinceridade Não oscila Não oscila Pra você É verdade É Será minha Que eu fui pra você Leandrinho Leandrinho O povozão tá chorando Tá? Logo você Logo você Que era como se fosse um irmão Mesmo errado eu te dava razão Como eu fechava contigo Logo você Eu achei que podia acordar Seu barulho Cansei de cobrar Te lembrei do perigo Já que você Não me considerou Não me chamem de amigo Logo você Logo você Eu me errate da razão Eu fechava contigo Eu fechava contigo Logo você Eu achei que podia acordar Mas dá pra você Descobrar Te lembrei do perigo Não me chamem de amigo 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 Você sabe que nasceu pra mim Tá na cara não dá pra ver nada O teu olhar tá me dizendo sim Eu não sei pra ter se engraçado Tá enganada Tá enganada Tá enganada Com essa história de dizer que o passado pode influenciar De uma vez a possibilidade de dizer que o nosso lance não é nada Tá enganada Tá enganada É a bola certa Eu sei que vai rolar É a bola de almoçar Acabar de almoçar E venha recomeçar Recomeçar É a bola certa Eu sei que vai rolar A verdade com ela E vem eu conversar Pensei em você todo dia Nossa caramba vazia A saudade sangria E é pro longo das noites Amor com você Eu juro não dá pra esquecer Seu jeitinho manhoso Me sentiu no baixinho Carinho pretinho E eu me derretendo De tanto prazer Louco com você Depende de nós A felicidade não tá razão E eu te peço mais chance Pro nosso de novo que não desistir Se alguém perguntar é melhor eu mentir Dizendo que tudo acabou E a nossa paixão vai ter mais sabor E se você me pede um beijo Eu tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você que eu sou Eu largo tudo, volte por favor Eu tô doidinho pra fazer amor Apaixonado por você que eu sou Eu largo tudo, volte por favor E se você me pede um beijo E se você me pede um beijo Eu tô doidinho pra fazer amor Eu tô doidinho pra fazer amor E se você me pede um beijo E se você me pede um beijo É tudo na vida da gente Aonde você estiver E aonde estiver, meu favor Aonde você estiver Eu vou lá, eu vou lá Fazendo o meu bem Aonde você estiver Peço perdão que eu não fiz Pois se querei o que fiz Não tive tal pretensão De conhecer meu olhar E se querer magoar Porque eu chamo a polícia Vai morrer o vagabundo Só não posso te esquecer Pois você é a luz Me seguir a perdoar Com prazer vou te levar Tiago, alço o braço O meu amor Só não posso te esquecer Pois você é a luz De me conduz aonde for Se me derramar Com prazer vou te levar Azul, azul, muito amor Tá me dando um cara frio Muito legal, cara Esse amor é o desafio As dimensões da paz Que na fria Que na fria, na fria madrugada Salve, diamante Venha a nome dominada E ameniza o meu Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Mine irem Na, 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 na Ra, 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 ra Salve, Jackson Martins Dona Dona do meu pensamento Eu sem você sou fiquendo Pô, poção Quero de novo esse amarra Vem cá, vem cá, vem cá Vem me fazer um carinho Vem me cumprir de beijinhos Ser a dona do meu lar Do meu lar Vem me beijar Vem me abraçar Vem me abraçar Com seu calor Com seu amor Pois sozinho Serei feliz Vem me beijar Meu amor Vem me beijar Vem me abraçar Com seu calor Com seu amor Pois sozinho Serei feliz Posso ficar sem comer Posso ficar sem beber Posso ficar sem fumar Posso ficar sem te ver Um minuto sem você Nada Eu vou Posso ficar sem fumar Posso ficar sem fumar Posso ficar sem fumar Posso ficar sem fumar Mas se eu ficar sem te ver Um minuto sem você Não dá Já não vou mais Vejo um sorriso pra você Não quero mais Essa é muito legal Cara A gente já não rola muito tempo Pra que tentar Valeu demais a nossa experiência É só botar o amor na consciência Não tô mandando pra continuar Valeu tudo E não me dançamos na amizade Temos que encarar a verdade O que não dá pra ser Deixa pra lá Dá uma volta Regis E não rola muito tempo Tá bom É a pavose É a pavose Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá bom É a pavose Tá faltando Tá faltando Tá faltando Temos Deita ao meu lado Firme e seduz Não é pecado Não tenha medo Tome cuidado Fazer amor É tão gostoso E apaixonado Apaga a luz É similidade Como todos Quando é verdade Máquitos Vem, meu amor Apaga a luz Solta a mão no refrão, vai E abraça, vem, vem, vem Acesora o meu coração Sabe a videoublia Me abraça, vem, 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 vem Sua teварa É similidade Sabe a vida Eu agradeço a Deus por existir você Por fazer nascer o amor Eu não sei de mim o que seria Sem a sua voz O que é entre nós e você Que é meu sonho de amor de verdade Você é o resumo da felicidade Vai, vai, vai! Você é o meu sonho de amor de verdade Você é o resumo da felicidade Você é o meu sonho de amor de verdade Você é o meu sonho de amor de verdade Eu sei que você também Não consegue esquecer Para! Para de mexer Para! Para! Deixa de zoeira, você me adora, eu sei, mas eu sei nada, para de mexer, deixa de zoeira, se a vida chora é porquê? Se é pra falar de amor, me deixa começar, sou louco por você, só não sei demonstrar, se é pra falar de amor, me deixa começar, em mim nada mudou, você sempre será, a luz que ilumina meu céu, quando você não pode voltar, é a canção que eu mais gosto, É o meu lugar, não me deixa nem pensar, não faço o que for, mas não pode acabar, não me deixa nem pensar, não me deixa nem pensar, não faço o que for, mas não pode acabar, não me deixa nem pensar, 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 não me deixa nem Mais um sucesso que a gente gosta bem bastante Esse é muito legal, cara Eu venho mostrando que eu lembro de um passado remoto Eu lembro de um passado remoto Mas é bem bacana Um dia eu saí, pus o pé nessa estrada E o coração foi meu dia E quando eu se dava, fazia Todas as formas chamavam Vivi sua aventura, fez em tanto tempo Todas fui sim que fugia Se era paixão, não sabia Quando pode ser que vai dar Minha primeira estrela do céu Ai, minha sobrinha, só então Quando eu pude enxergar Minha primeira estrela do céu Estava em casa, eu podia tocar Se eu te bagulhar O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu ou se modificou? Mas, pelo amor de Deus Me diz o que pensou Da nossa união Será que se acabou? O amor que fez nosso sol descertar A gente não quer baixar Meu amor, meu amor A gente precisa voltar De repente teve uma vontade De te olhar Adivinar Adivinar Isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Só seu amor E seu amor Ouvindo uma linda canção Só para me lembrar Que com você mulher Vou me amar Que com você mulher Vou me amar O seu rosto tem vincidão No meu rosto tem vincidão Não vem a sofrer E sentir da devoção Vága pelo mar Vem, vem, vem Vem te sentar Nova florescer Viver a sonhar Já não sei mais o que faço Já tentei ser todo um pouco Bandei flores, ceregramas Mendo o louco fui te procurar Alô, capitão, solta a voz Begis Begis, Rinaldo Cigarão, poupazão 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 Vem, mas sim, vem, mas sim A galera solta a voz Não é meu fronciano Por que você não vem? Oh, saudade, filha da puta Se eu não te conquistar Por que? Por que você? A gente começa A gente vai só que tem vincidão Comer, meu senhor, já vai Se eu não te conquistar Não quero mais salvar ninguém Viu só Onde foi que eu cheguei Pra provar meu amor Pra provar meu amor E acertar onde eu errei Pra seguirmos em frente Eu estou diferente Mil por cento seguro Você tem que pensar no nosso futuro Eu não vou deixar for O baú do tesouro O baú do tesouro E minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa hora que tirei Me segurei pra não cair E quem é que não sabe Que a minha firmeza É você E quem é que não sabe Que a minha fraqueza É você E quem é que não sabe Agora vai saber Embala 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 O seu corpo No meu Embala Diz que nunca me esquecer Embala Embala Não bota a minha vontade Embala 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 Eu estou dançando Embala Embala O seu corpo No meu Embala Diz que nunca me esquecer Embala 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 Eu estou com saudade Quem tá gostando bate na palma na mão aí A saudade às vezes faz essas coisas comigo Mas vamos lá Amar você É feito uma canção que eu consegui fazer É como um livro bom que eu acabei Se ler É tudo amar você É dar prazer E ter ao mesmo tempo de sair Crescer E acordar a tempo de rir Sem ter É tudo que é de bom Amar você Horas Dias Dias Bezes Dias A luz Duz A chamar Ontem Hoje Eu vou te dar E eu vou te amar Em águas claras se naveguem E Deus está Um Foi como encontro do céu e o mar O sol e a lua se namoram Olha Olha Não entendi porque não quer ficar Olha Ao seu redor você vai me notar Mas vamos ver Mas vamos ver o que tento se mostrar Olha Naquele dia em que você chorou Olha O favor daquele que te fez sofrer Tá doendo sim Tá doendo em mim Não sei Pra que eu vou evitar Vou resistir Eu te amo e resolvi falar Diz que é assim Diz que não Diz que não Não me vê Não me vê Não me vê Diz que é assim Diz um sim Pra mim E o melhor A chuva que cai me lembrava você Não fora o seu perfume A me seduzir, a me dar prazer Quero te encontrar Mas deixe ao menos eu me perder No seu lindo olhar e poder dizer Me amar A chuva que cai me lembrar você Lá fora o seu perfume no ar A me seduzir, a me dar prazer Quero te encontrar Mas deixe ao menos eu me perder No seu lindo olhar e poder dizer Me amar Por que não me liga? Para com essa briga Deixa de se vir pra cá Estou fazendo intriga Como a nossa vida Só porque a gente se dá Por que não me liga? Para com essa briga Deixa de se vir pra cá Não fazendo intriga Como a nossa briga Só para a gente se dá Não sei viver sozinho Preciso de carinho Talvez você também Vem Se entrega novamente Se entrega novamente Pois sei que ainda sente O amor que a gente tem Ah, não sei Não sei Preciso de carinho Talvez você também Vem Talvez você também Vem Seja minha rede Quero me deitar pra sempre Mata-me Alô, Flávio Banu Nosso locutor oficial Roberto da hora tá na hora, hein Quem souber pode soltar a voz, tá? E morrer de amor por você Alô, Henrique, alô, Cebola Eu não falo com o Laude E morrer de amor por você Mais um clássico, Leandrinho Dói demais Saber que eu me errei E não poder voltar atrás Olhando nos seus olhos Não me vejo mais Querer viver agora o que antes E eu não quis Tudo bem Mereço a solidão por se fazer sofrer Esqueço até de mim Mas não consigo te esquecer E sei que ninguém pode Nem vai te fazer feliz Lembro... Muitas lágrimas eu vi do lado de um olhar Agora sei que eu te amava e não sabia Eu não pensei que o nosso lance acabaria E conforme a que eu te perdi Eu já tentei não dar Meu grande amor Até te peço, pelo amor de Deus Que me aceite novamente E perdoe os dedos Ainda é tempo pra recomeçar Mais um clássico que todo mundo gosta Você sabe que precisamos conversar Eu jamais pensei em se deixar Daena Magalhães Você prometeu tentar se aproximar Não tenho nem palavras pra explicar O que acontece eu não quero nem E eu preciso se abraçar e se beijar No meu coração é de lugar Será que me deixou porque ver Será que me esqueceu Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se eu sou polvonado É melhor nem dizer Na minha vida se insuma e se amar Mas eu preciso te falar Vamos cuidar E eu tenho medo de acreditar Eu não vou cuidar Eu tenho medo de acreditar Eu tenho medo de acreditar Mas eu preciso te falar Eu tenho medo de acreditar Eu tenho medo de acreditar Eu tenho medo de acreditar É tão ruim dizer Mas Deus Não mais esse picar ou ficar Empurrando com a barriga Não dá Isso foi muito valor a mim Eu tô num momento da minha vida Sem lá Eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é Se esquecer Não é coisa minha, é nada com você Não fica triste e tenta me entender Talvez um dia o volte a acontecer Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça, isso pode crer Oi, Samara Leandrinho Por tão pouco que eu penso em você Isso o fogo pode enriquecer Tanta paixão que ficou pra trás Olha, não dá paz pra me ver Júnior Alô, diamante Deixa eu te ajudar, vai, vai Júnior Alô, metade Alô, metade Me fazem chorar Me fazem querer Encontrar você Alô, metade Alô, metade Alô, metade Só quem tem vinte e seis anos Alô, metade Foi sem querer Que derramei Tô devoção Ai, meu coração Mais uma naquela época, mais uma naquela época Confesso que me chegou, pediu pra não me deixar Com uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais, fica comigo Bota junto, se eu pensei que você No penulte muito louco te trazer Se perder será o meu maior castigo, confesso Meu amor não vai embora E eu te amo demais, fica comigo Bota junto, se eu pensei que tem você No penulte muito louco, no penulte de prazer Se perder será o meu Posso o que for preciso pra ficar contigo Pois você é meu início, meu sonho maior Pra falar que a verdade é o meu bem, o que eu digo Eu publico o meu nome, o que eu digo Pra que o mundo inteiro, enfim, possa crer Vou mandar publicar em letras, garrafas Essa frase tão simples Faça o que for preciso pra ficar contigo Pois você é meu início, meu sonho maior Pra provar que a verdade é o meu bem, o que eu digo Eu publico o seu nome, o que eu digo Já que o mundo inteiro, enfim, possa crer Vou mandar publicar em letras, garrafas Essa frase tão simples Essa frase tão simples Com fome E essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo Diretamente do engenho pequeno Eu brigo com ele todo santo dia Alexia, magrela Agora é hora da gorda e da magrela E essa frase tão simples Alô, Bertão! Alô, Bertão! O povo é melhor E tá se cabeleira Vale nosso, é quem é bolsa E você cabeleira Vale pedir mais O pobozão é muito danado É bravo, é valentão Bebeu, chumbo, tremitimo Cuxo balas de canhão E eu intente deふena dentro Pra ficar paima e do mal O net curto, paletão mesmo pano O net curto, paletão mesmo pano Mesmo pano, mesmo pano Mesmo pano Não quite, m-mah Não me faça, não me faça, não me faça Não me faça, não me faça, não me faça Não me faça, não me faça Não me faça, não me faça, não me faça Não me faça, não me faça, não me faça Não me faça Não me faça, 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 não me faça Só tá lá, já não, só tá lá Embaura meu filho que eu quero ver Embaura meu filho que eu quero ver Olha, palma, olha, palma, olha, palma Outra mão tá batendo e não é pra fazer É na palma na mão que eu quero ver Outra mão tá batendo e não é pra fazer É na palma na mão Outra mão tá batendo e não é pra fazer É na palma na mão quere Olha! Mais uma que você vai cantar, Tales Deixa assim, baixinho, fera ou lá maior? Fera ou lá maior? Fera ou lá maior? Um, dois, três e... Oh, 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 oi Somena, somena, somena 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 Nossa novena Foi ruim a mesa, mas deixei de pressa Uma solução para a depressão fui ao violão Fiz joros acordes, mas pela desordem Do meu coração não foi mãe, não Quase que sofri desilusão É, é, é Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim Se não fosse o poder eu dançar meu tamborim Pra ajudar a marcar meu tamborim Pra ajudar a marcar logo meu, logo meu, logo meu Talhas, posso dar uma sugestão? Iremos levantar todos nós E bater a palma na mão Pra nivelar a vida em alta strada Pra nivelar a vida Alô, já se tropicava, vamos soltar a voz Música 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 Quem tá gostando, bate a palma na mão pra dar moral pra gente Esse é o Pagode dos Amigos Já parou? Ah, então posso ficar à vontade? Tá Fere o nome menor, Leandrinho Ô Leandrinho, eu aguento mais Chega, meu Deus do céu Vamos Intervalo aí Mais duas só Mais duas pro intervalo Essa daqui eu gravei lá no Sama da Feira da Poça e ficou muito legal, MacTubb Enxuga o meu suor no teu cabelo Me prenda com a receita tão faceira Eu fico louco antes de ver no cheiro Me veja com o sabor gostoso de hortelã Que assim eu vou adorar Te peço pra ficar na minha vida E o que assim eu vou adorar? E o que assim eu vou adorar? Rode! 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 Dá o seu amor só pra mim, só pra mim